Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar o quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais